...para toda a região e essa foi de saúde e a saúde mais perto das pessoas. Além da regulação que nós estamos enfrentando o tema, essa é uma oportunidade de corrigir as demandas que existem. Aqui as pessoas fazem os exames e já saem daqui caso precise com a data marcada para realizar a cirurgia ou o tratamento necessário. Mas aqui também se faz atendimento, as pessoas já saem daqui atendidas ou com uma limpeza dos olhos, quem fez catarata e precisa fazer limpeza na lente ou exames de clínicos gerais. Nós aqui também estamos atendendo a pessoa no âmbito da atuação odontológica e aqui a feira também dispõe o serviço da cidadania. Aqui as pessoas que precisam tirar identidade, tirar CPF, ver os seus antecedentes criminais não é uma feira que a gente sempre está correndo a Bahia para poder chegar mais perto das pessoas. E assim, sanar também algo que ficou pendente, teve a pandemia em muitos anos sem todos os serviços estarem funcionando, então a gente sabe que há uma demanda reprimida também muito grande. E assim, seriam esses serviços, os principais serviços que ficaram reprimidos, como a odontologia, a oftalmologia e essa questão até da documentação também, você acha? Na documentação, a odontologia e a oftalmologia ocorre de uma acumulada há muito tempo atrás. Aqui, na verdade, são os exames mais importantes que as pessoas ficaram sem fazer ou cirurgias. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, porque hoje aqui em Piauú, nas vésperas do São João, Santo Antônio e São Pedro, que aqui existem, nós estamos entregando um mercado novinho, um centro de comercialização José Mota, 10 milhões de investimentos. E na véspera do São João é bom porque as pessoas frequentam com maior força, vendem com mais vigor os produtos juninos, dos festejos juninos. Então, além disso, estamos entregando uma areninha, que é um campo de futebol society, e dando novas ordens de serviços para que Piauú e região continuem sendo bem atendidas. Muito obrigado, professor.